Música 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 Força olhando todo de vossa Força olhando todo deふado Para mimar Bom, näm 음식es Começaram, vem? Nós velvamos que tenthes um групп� Uma banda que a nós a gente pode levar a Alhambra. É uma banda que a gente pode levar a Alhambra. Espero que uma vez se possa levar a tocar. Esta é uma banda que se chama Lo Quero. Que não se sabe, essa banda é muito boa. Assim que eu recomendo que ela escute. O tema de Lo Quero se chama Atlântia. E aí começa... Quando Samuel me tira a nota, eu toque a Alhambra, certo? 1, 2, 3, quero defender, o mundo mister, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5. É um segundo nada mais. E para deixar vou a decidir kese a Alhambra. É um segundo nada mais. Vou a decidir de que se chama Va. Que não se sabe. Quando você vai ver. Quando você vai ver. É um segundo nada mais. Eu preciso de que... Quando você vai ver. Quando você vai ver, Tchau. Amém E o melhor doceador, o mundo do que é ser Segunda, na graça, e para encontrar O olhar de mim, esse corpo é muito certo A gente vai perder, outra coisa A gente vai perder, a gente vai perder A gente vai perder, a gente vai perder O olhar de mim, esse é o melhor A gente vai perder, a gente vai perder A gente vai perder, a gente vai perder E o melhor doceador, o mundo doceador 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 Para o ciego Buenas noches amigos No podemos terminar con otra ocasión A tipo de ejercicios Creo que a fin una vez que uno no es lo que uno no es lo que? No os va a entrar Chau Obrigado.